Bom, iniciaremos aí, enquanto a gente não recebeu ainda as perguntas que os senhores estão preenchendo, não sei se já terminaram, vamos começar aí com a pergunta para o João. Então, primeiro, os princípios ou pilares de sistema de gerenciamento, de segurança operacional da aviação civil são aplicáveis a outras indústrias? Totalmente. Eu acredito que a estrutura e principalmente os pilares que a gente chama lá do SGCO, eles funcionam para qualquer sistema de gestão. Quando a gente pensa no SMS como um sistema mais geral de gerenciamento de segurança operacional, a lógica do sistema funciona para a indústria, funciona para a aviação, funciona para outros meios de transporte. Eu acho que ele funciona muito análogo ao que a gente vê para o sistema de gestão da qualidade. Eu tenho, posso ter uma padaria que é certificada por um sistema de gestão da qualidade e eu tenho uma multinacional. Então, a lógica do sistema é focar em construir uma cultura de segurança operacional positiva, em que as pessoas compartilhem o compromisso com a segurança, que os processos de identificação dos problemas em que a operação daquele setor está exposto, são identificados e são mitigados, são resolvidos. O monitoramento depois acontece para avaliar se o risco, primeiro, se o risco foi realmente mitigado e, segundo, para monitorar se não estão aparecendo outros problemas e, por fim, manter atualizados e sempre melhoria contínua a cultura da organização para garantir que esse sistema continue operando. Então, eu acho que esses princípios são plenamente aplicáveis a qualquer indústria que lida com situações técnicas ou que tenham impacto, técnicas complexas, ou que tenham impacto na segurança da própria operação ou na de terceiros. Eu concordo que é totalmente aplicável a essa estrutura para outras indústrias. Sim. Ok. Obrigada. Agora, dando continuidade, queria fazer uma pergunta. Na verdade, veio aí uma pergunta do público para o Maurício. Existe um processo de gestão que deixe claro as regras e condições da cultura justa para todos os empregados? Sim, com certeza. Como eu mostrei ali, além da política da empresa, está bem claro em termos de política justa. Dentro da empresa, nós temos vários tipos de treinamento. Tem o treinamento inicial. Todo funcionário, quando entra na empresa, faz um treinamento de CRM, faz um treinamento sobre o funcionamento da empresa como um todo. E, dentro desse treinamento, a coisa que é mais difundida é a cultura justa. Porque, dentro do sistema de SGCO, como eu falei, nós temos uma ferramenta muito grande, que é o repórter. Nós precisamos do repórter. Só que acontece o seguinte. Eu vou continuar falando. Isso é uma coisa que até o colega ali, da ANAC, ele tem que nos ajudar muito a isso aí, porque a gente tem alguns programas que não são exigidos pela ANAC, mas a gente já está aplicando, já vendo que o problema é mais sério, com relação ao incentivo da política de não punição, que é a cultura justa, é que todo réu prévio não precisa ser identificado. A pessoa faz o relato porque não precisa. Mas, como eu já falei, por exemplo, o aeronauta ou piloto, ele bota matrícula, nome do pai, nome da mãe, porque ele não está nem aí. Ele quer reportar o problema dele e ele sabe que ele não vai ser punido por conta disso. Ele reporta, às vezes, até um colega, já vi copiloto reportando o comandante, reporta o supervisor dele e ele bota lá porque ele quer a ação. Já dentro da manutenção, o tipo de medo ainda que impera, apesar de, por mais que a gente faça a cultura justa, é o medo de ser punido, da punição. Dentro dos mecânicos, não existe essa cultura. Quer dizer, então, a gente está tentando muito focar junto aos mecânicos, aos técnicos de manutenção, esse programa de não punição. Mas, para quem me perguntou, eu digo que existe sim e é bastante divulgado dentro da empresa. Ok, obrigada. Bom, agora vamos, né, pergunta aqui para o João. A pergunta feita, ah, desculpa, só colocando a pergunta anterior, né, feita ao Maurício, foi do Wagner Felício de Oliveira, da Petrobras. Obrigada, Wagner. Bom, agora a Juliana Ferreira, da Aperan. Obrigada. pergunta. Como podemos mitigar os riscos em situações de causas específicas, visto que nas causas comuns podemos regulamentar? E como os fatores humanos podem interferir ou contribuir? Só primeiro na primeira parte da pergunta, né, eu acho que as ferramentas que a gente tem para, em relação a criar barreiras adicionais de riscos a que a gente está exposto, elas são várias, né, a gente pode, normalmente a gente, na agência, considera aqueles três grupos padrão, você pode criar procedimentos, você pode ter algum apoio de tecnologia e treinamento, eu acho que você consegue, dentro desses, dessas três grupos gerais aí de ferramentas, você pode ter várias formas de implementar ações para mitigar riscos específicos. Então, se você tem um problema particular lá na sua empresa, dependendo do nível de risco, você vai ter que implementar soluções mais robustas para, eventualmente, até eliminar aquele risco ou mitigar os efeitos que ele vai ter na sua operação. Então, essas três formas são formas que são as padrão aí para criar defesas em relação àquele risco. Então, tecnologia, cria algum sistema, um controle específico ou um procedimento adicional e aí, em relação a essas duas coisas, você vai implementar os treinamentos que você precisa para aquelas pessoas envolvidas terem o conhecimento de como proceder naquela situação. Eu acho que essas são as formas padrão, assim. E é claro, e aí, acho que até o comentário ali é, como a gente, às vezes, não sabe, a priori, quais são os riscos específicos, né, que a gente está comentando dessas, as causas específicas de acidente, às vezes, eles são muito particulares de um contexto, é importante que você tenha a organização toda sensível a reportar. Às vezes, só quem tem o conhecimento daquele perigo ali, daquele potencial impacto na segurança da sua operação é a pessoa que está lá na ponta. Então, você tem que ter uma rotina e um mecanismo que incentive que essas pessoas reportem, porque para implementar as ações de mitigação, você vai ter que primeiro saber que elas existem, né. Então, é importante incentivar esse tipo de relato. Ok. Obrigada. Bom, agora para o Maurício. As práticas de gestão para atender o mesmo requisito do SGCO são iguais entre as empresas aéreas no Brasil ou são customizadas por estas? O sistema do SGCO, ele não é engessado. Ele tem todos aqueles capítulos, né, mas a ANAC e o próprio SMS, né, que é a origem de tudo, não engessa o sistema. É lógico que a gente tem que seguir certos padrões. Eu não sei quem fez essa pergunta, mas a gente tem que seguir certos padrões, né, tem que cumprir todos os regulamentos do SGCO. Mas não é engessado. O CAI na empresa, ela faz o tipo de gerenciamento da melhor forma. O banco de dados de uma empresa não é o mesmo que o outro, né. As políticas, os programas de prevenção, os fatores humanos, a Azul tem as delas, a Gol tem as delas também, que são alguns fatores, eu conheço os programas deles e são um pouco diferentes do nosso, mas tudo canaliza para o mesmo objetivo, né, que é atender os requisitos do SGCO, mas não são engessados, não. Sim, sim, por favor. Se puder complementar, dentro da aviação mesmo, a gente vai ter, dentro das empresas aéreas, a gente, todas são muito bem estruturadas e com mais recursos, mas a gente aplica o SGCO para instituições menores, né, operadores da aviação agrícola, por exemplo, às vezes são empresas menores, com menos recursos, ou instituições de instrução, às vezes. Então, a lógica, o sistema e a efetividade do sistema que a gente espera ver quando a gente vai ver, é a mesma. Os processos que a gente espera que estejam implementados são os mesmos. As ferramentas vão mudar muito, a quantidade de recursos que cada instituição vai ter para implementar. Então, é, acho que, de novo, né, é muito análogo à gestão da qualidade. A gente pode ter ela implementada com ferramentas simples ou complexas e ambas atingindo os objetivos finais. Vai depender do recurso que você tem para implementar e da avaliação de, se você consegue ser eficaz com menos recursos, excelente, né. Isso que a agência vai entrar para determinar. Você precisa usar tal ferramenta, você não pode usar um Excel para ter o seu gerenciamento de perigo. Se você consegue demonstrar que você gerencia o seu sistema com uma ferramenta mais simples, para a gente é ótimo. A gente não quer engessar demais mesmo. Bom, então, agora temos uma pergunta, né, ainda para você, João. Lucas Fontes, da Aperan, ele queria saber o seguinte. Há tempos existe uma busca incensante na indústria para o zero acidente. Este assunto é muito debatido e nos trouxe novos comportamentos, mas ainda de forma geral, estamos com frequentes ocorrências na indústria. Como a ANAC conseguiu zero acidente sem ter a meta zero? A pergunta é interessante, né. Eu acho que... O Maurício comentou aí no início da dificuldade de a gente colocar uma meta zero, né. Eu acho que... E se isso reflete com um nível de segurança. Eu acho que o principal, o resultado, eu volto na discussão do resultado, eu acho que ele é uma consequência, você precisa monitorar os indicadores para garantir que os seus processos estão implementados e estão funcionando, seus controles estão sendo efetivos. Mas se você deixa para monitorar em cima de indicadores reativos, né, aqueles que estão lá no fim da linha, você não vai conseguir monitorar e avaliar aqueles precursores que talvez já te tragam informações relevantes para você atuar antes de esperar com que o evento aconteça. E, realmente, eu volto lá, os indicadores da aviação civil brasileira, eu acho que não são resultados da ANAC, né, são resultados do sistema como um todo. Eles são muito positivos porque eu acho que todos os atores do sistema trabalham com essa mentalidade de tentar não esperar que o acidente aconteça para ir buscar e resolver o problema que contribuiu para aquele acidente, mas tentam identificar os precursores que podem, eventualmente, num cenário específico em que eu tivesse várias situações acontecendo em paralelo e que aquilo fosse contribuir para o acidente, eu não espero que esse acidente aconteça. Eu já tento atacar esses precursores quando eu identifico que eles estão presentes. E muito trabalhando de forma colaborativa, né, não é a agência fazendo uma coisa, uma empresa fazendo outra, outra fazendo outra. Existem ferramentas dentro do sistema de aviação civil brasileira para que todos esses atores sentem, conversem, tanto os reguladores quanto as empresas, né, os operadores sentem e discutem esses potenciais problemas, coletem dados, as empresas trazem os dados das suas operações, indicadores que podem, que são precursores de eventualmente uma possível ocorrência e já trabalham de uma forma mais proativa para atacar. Eu acho que isso tem sido efetivo, mas, de novo, a gente não pode ficar parado, acho que a gente tem que sempre buscar, se os maiores riscos foram mitigados, a gente passa a atacar os riscos não tão grandes ou médios aí do sistema. Eu acho que, e esse trabalho conjunto é que eu acho que tem gerado esse resultado positivo. Ok, obrigada. Bom, Maurício, a Samira Nagem, a Samira Nagem, não sei se falei certo sobre o nome, falei, é da Situated, consultoria e pesquisa. Bom, ela gostaria de saber o seguinte, poderia dar exemplo de como essa cultura justa se dá na prática? Por exemplo, como vocês conduzem as análises de incidentes e acidentes no trabalho? Bem, eu acho que a melhor forma de a gente demonstrar que a cultura justa funciona dentro da empresa é através, realmente, do exemplo. A gente sempre fala isso. Se, por acaso, algum repórter de segurança, algum repórter de prevenção, ele, por algum motivo, gerar alguma penalidade, o sistema quebra. Você não consegue, depois que as pessoas começam a reportar novamente, porque teve um exemplo de alguém que reportou um problema e, de alguma forma, ele foi punido por isso. Então, eu tenho que dar o exemplo. E, dentro dos mais de 3 mil relatórios que a gente recebe lá, não aconteceu nenhum caso desse até hoje, porque a gente sabe que, se acontecer, é lógico que a gente reconhece a diferença entre erro e violação. Se, por acaso, for justificado que foi uma violação, uma violação grave, aí aquilo vai ser discutido, amplamente divulgado, e as pessoas realmente reconhecem quando a pessoa faz uma violação. Com relação à segurança de trabalho, apesar da segurança de trabalho não ser atrelada dentro da diretoria de segurança operacional, o que eu acho um erro, aliás, isso é na maioria das empresas aéreas, eu brigo muito para a segurança de trabalho ser puxada também, porque afeta diretamente o trabalhador e os trabalhos. O pessoal diz que segurança de trabalho afeta mais a parte pessoal da pessoa, mas não. Se você, por acaso, tem uma deficiência auditiva, fazer um teste de pressurização dentro de um H, e você não consegue escutar direito aquilo, você precisa ter uma boa visão, e você vai fazer um serviço que você tem que ter uma acuidade visual muito boa, você vai afetar o serviço de manutenção ali. Então, realmente, a gente tem uma diretoria de segurança de trabalho lá, mas é independente da nossa auditoria. Mas o trato que é dado é o mesmo, eles têm as mesmas prerrogativas, eles têm as mesmas ferramentas de reportar um erro, de reportar um problema dentro da área deles que eles observam. Eu não sei se foi por aí a sua pergunta, mas o tratamento é igual, é dado da mesma forma. Ok. Bom, e agora é uma pergunta aqui do Ângelo Rafael, da Silva Carlos, da Petrobras, e ele quer saber do João. Os pilares do SGSO, da ANAC, da Petrobras, são semelhantes, porém, uma diferença é que, na Petrobras, um dos pilares é aprendizado com a experiência, análise das ocorrências, acidentes e incidentes. Sabemos que a ANAC faz essa análise, mas não deveria ser um pilar, ser um valor? Essa estrutura, como os reguladores aí estruturam a mesma implementação, são um pouco diferentes, mas acho que a lógica, ele comentou aí, é a mesma. Quando a gente avalia os processos, a gente, no caso da estrutura da ANAC, da aviação civil, da OASI, que a gente comentou, essa análise de casos específicos, identificação de problemas e implementação das ações de mitigação, elas são cobertas dentro do pilar do gerenciamento de risco. Então, essa é uma dimensão mais direta de melhoria em cima dos riscos identificados, mas a gente tem uma dimensão, que talvez seja o que a pergunta está indicando, de melhoria do próprio sistema. Isso não está indicado como um dos pilares ou dentro da estrutura formal, mas quando a gente avalia, quando a gente audita o sistema, a gente tenta avaliar também as ações que foram tomadas para melhoria do sistema como um todo. Não só da melhoria da segurança e ações tomadas em cima da segurança, mas a melhoria do próprio SGCO. Ok, acho que a gente ainda tem tempo aí. Sim, sim. Então, dois minutinhos, Maurício. Oi. Pergunta de Leonardo Prado, da CBMM. Dentre os fatores humanos, quando começaram os trabalhos com esse tema, quais os fatores ou gatilhos que mais influenciam nos erros praticados pelos empregados? E como tratar isso? Bem, o fator humano como um todo, é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há bastante tempo, e o que induz normalmente o erro, a gente mostrou claramente aqui, são aqueles 12 vilões. estresse, complacência. O que é complacência? Você, de repente, achar que sabe fazer aquilo ali, você dá uma relaxada e faz. A parte de falta de trabalho em equipe, outra coisa que leva muito ao erro, a pessoa não identificar que não está se sentindo bem. E o próprio gerente dele, o supervisor dele, também não identificar. Às vezes, a pessoa teve um problema sério em casa, um problema de família, um filho, alguém no hospital, alguma coisa assim, e vai trabalhar. Chega lá, você sente que a pessoa não está bem, e o supervisor bota ele para fazer uma tarefa complexa. Aí isso pode gerar, com certeza, uma falha humana, um erro humano. Por que não observar, ter a capacidade de observar o estado emocional daquele funcionário? Não, você hoje vai ficar fazendo revisão de manual, ou você vai trabalhar na parte burocrática, ou então libera o cara. O mais certo seria liberar o cara. Mas a gente ainda está longe disso. E, ao meu ver, seria o mais correto. Mas a gente ainda chega lá. Então, é isso. Mas o mais importante são aqueles 12 fatores, aqueles 12 vilões ali, que são os maiores contribuintes para o erro humano. Ok. O tempo agora está esgotado, mas eu gostaria de dizer que essas outras perguntas serão respondidas por e-mail. Então, acho que todos preencheram o e-mail aqui. Bom, e agora, gostaria de agradecer por essa oportunidade aí que tivemos de agregar conhecimento, de estar contribuindo aí nessas, todas as empresas aí dos diversos ramos. Bom, agora, gostaria de entregar para os senhores o brinde. Opa. Tem foto, não? Você está aqui, seu foto. Não, não é? Não, é tudo igual. Entendeu o teu papel. Isso aí é para você ter segurança no seu notebook. Opa. E é feito com segurança, hein? Olha, foi um espetáculo. Muito obrigado, hein? De nada. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.